Cicobi Crédito Copa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito. Juntos construindo um futuro melhor. Foi Diego um dia festivo para as crianças aproveitarem todos os brinquedos aqui de graça. Diego, conta para a gente como é que está sendo. Com certeza, meu amigo. Primeiramente agradecer a presença de vocês, do passo do hoje, está sempre presente com a gente. Esse dia de hoje é um dia especial, é um dia que está dentro do cronograma do mês das crianças Cicobi Crédito Copa. É uma parceria que o Cicobi Crédito Copa fez com o Cinti Comércio e o Sesc. Eles trouxeram a carreta Espaço Lazer, que ela vem lá de BH, ela roda Minas Gerais inteira. E hoje ela está aqui em Paz de Minas. Eles trouxeram uma carreta recheada de brinquedos. Tem pula-pula, tem pula-pula olímpico, tem cama elástica, tem pintura facial. Então hoje, pessoal, é um dia especial. Começou agora às 4 horas da tarde e vai até 8 horas da noite o evento Sesc. Lembrando que todos os brinquedos dentro da Praça do Coreto hoje estão liberados para a criançada. Mas a carreta do trem-bala, ela é necessária o ingresso para poder participar dela. Todos os ingressos, todos os brinquedos estão liberados, pessoal. Diego, como é que está sendo esse início de festividade em prol desse mês das crianças aqui, promovido pelo Cicobi? Com certeza. É o segundo ano do mês das crianças do Cicobi Crédito Copa. Um projeto que nasceu no ano passado e esse ano se concretizou. Começou no dia 4 e vai até o dia 22 de outubro. É um mês realmente dedicado às nossas crianças. Porque quais são os pilares desse projeto? Primeiro, fomentar o comércio dos nossos cooperados, da nossa cidade. Levar a alegria para as nossas crianças e também ajudar as instituições antrópicas. E esse projeto, ele ajuda o FIA, que é o Fundo de Infância e Adolescência. Então, pessoal, comprando a partir de R$ 50,00 nos comércios identificados com o cartaz da campanha, automaticamente você está ajudando a instituição FIA. E aqui na praça também tem as barraquinhas. Toda a renda das barraquinhas também é destinada à instituição, ao FIA. Então, esse projeto desse mês das crianças está recheado. Diego, e dia 12, que é o dia das crianças, tem mais programação também, né? Com certeza. Dia 12 é um dia mágico, né? Dia 12 é o dia das nossas crianças. Dia 12 vai ser uma ação do Cicobi Crédito Copa. Todos os voluntários do Cicobi Crédito Copa vão estar na praça. Vai ser uma ação que vai acontecer de 5 horas da tarde até 8 horas da noite. Aí vai ter distribuição de bolas, de várias cores, vai ter distribuição de ioiô, pipoca, algodão doce, pintura facial, patrulha e canina. Vai estar recheado de atrações, recheado de brindes. Pessoal, traga, criançada, traga o papai, traga a mamãe, traga a família, venha participar conosco no dia 12, que vai ser sensacional. Um dia festivo, né? E de muita alegria para essa criançada. Exatamente. É uma alegria muito grande estar aqui apoiando esse evento da Cicobi Crédito Copa. É uma parceria entre o Cinto de Comércio, Prefeitura Municipal e o Cicobi. É o Espaço Lazer do SESC, um projeto itinerante que roda todo o estado de Minas Gerais. Muita gente vai se lembrar, esse projeto se chamava Rua de Lazer do SESC. E agora foi reinventado. E ele roda aí as cidades proporcionando diversão gratuita, lazer, brincante, estimulando o imaginário infantil com brincadeira de criança. Então tem diversos brinquedos infláveis, tem o Espaço Kids, que é para os menorezinhos, para os bebês. Tem a Cama Elástica Olímpica, que é aquela aberta, está fazendo o maior sucesso com a criançada. Jogos de tabuleiro, totó, gamers variados. Então a gente está aqui na praça das 4h até as 20h, esperando você, papai, mamãe, vovó, trazer a criançada. Mês da Criança está aí e o melhor presente é a presença, é dedicar tempo de qualidade. Então para nós do SESC é uma alegria estar apoiando esse evento do Cicobi Credit Copa. E tem que aproveitar, porque é só hoje, né? Hoje os brinquedos são totalmente gratuitos, com exceção do Trimbala, que é um projeto do Cicobi Credit Copa. Agora, todos os brinquedos infláveis, tabuleiros, pintura de rosto, totalmente gratuitos até as 20h. Então, vem para a praça. E o que é 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 o